Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Hoje é dia 4 de maio, quinta-feira. Gente, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele está nos proporcionando. Vamos agradecer a Deus por conseguir amanhecer mais um dia nessa terra, nessa vida, tá bom? Então, vamos saborear mais esse dia de vida. Daridinha tá coçando. Vamos saborear mais esse dia de vida. Vamos agradecer ao Senhor pelo milagre de dar mais um dia de vida pra nós, tá bom? Bom dia, pessoal do Ates, bom dia, pessoal do Face, bom dia, pessoal do grupo do Ates Ates. Bom dia pra quem tá chegando agora, bom dia pra quem sempre tá aqui, tá bom? Então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, tá bom? Meus parabéns para os aniversariantes de hoje, dia 4 de maio. Meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus proteja você mais uma vez. Meus parabéns de A a Z para todos os aniversariantes de hoje, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia. Se você for ter uma festinha, que Deus abençoe a sua festa. Se você tiver uma reuniãozinha, que Deus abençoe a sua reunião. Que o seu dia seja esplêndido, tá bom? Agradeça a Deus por mais um ano de vida que Ele te concedeu, tá bom? Porque, gente, cada ano de vida, cada dia de vida que a gente ganha já é uma vitória, tá bom? Porque tá difícil, a gente nunca sabe quem vai embora amanhã. A gente não tem, né? Não tem ideia. Então, gente, vamos dar graças a Deus por mais um dia de vida, tá bom? Então, eu espero que você tenha um excelente dia. Parabéns pelo seu aniversário. Que todos os seus sonhos se realizem, tá bom? Que todos os seus sonhos se realizem. Sonhe, sonhe sempre que todos os seus sonhos vão se realizar em nome de Jesus, tá bom? Então, é isso. Agradeça ao Papai do Céu por mais um ano de vida. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. E fazer desse dia um dia espetacular, tá bom? E, gente, deixa eu avisar pra vocês, como em todos os vídeos eu aviso. Quem está vendo esse vídeo agora e não está entendendo patavina do que está acontecendo, é que todos os dias eu dou bom dia para os meus inscritos e pra quem não é inscrito também, tá bom? Seja bem-vindo quem é inscrito, seja bem-vindo quem não é inscrito também. Seja bem-vindo você que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Que você tenha um excelente dia, tá bom? Então, bom dia para quem é inscrito, bom dia para quem não é inscrito, bom dia para quem está vendo esse vídeo todos os dias, bom dia para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. Desculpa eu estar toda atrapalhada hoje, mas é que eu tive um pouquinho de dificuldade para dormir, então, né, a pessoa fica meio, assim, sem noção. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham um excelente, excelente, excelente dia, assim como eu vou ter, tá bom? E eu quero avisar para vocês que eu tenho um canal de vlog que está aqui embaixo, eu tenho a fanpage que está aqui embaixo, eu tenho o grupo do whatsapp com as meninas maravilhosas que estão aqui embaixo, eu tenho o instagram que não funciona lá aquelas coisas, mas a gente vai lidando, porque a internet aqui é devagar. Então, eu tenho o instagram e eu tenho o snapchat, que eu quase não posso dar também, porque todo mundo sumiu para o instagram. Então, eu estou no instagram story. Mas, de vez em quando, eu posto no snapchat. Principalmente, quando eu amanheço, assim, leve, entendeu? Aí, eu vou lá e posto no snapchat também. Mesmo que ninguém me veja lá, mas eu estou postando lá, tá bom? Então, é o segundo canal aqui, a fanpage, o instagram, o grupo de whatsapp e o snapchat, tá bom? Então, fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir, tá bom? Então, um beijo. Até o próximo bom dia.